O ódio do bem contra a imprensa. Esquerda, paz e amor, ô caralho, acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente. Vocês lembram que os petistas sempre reclamavam quando o Bolsonaro gritava, xingava, ofendia um jornalista, né? Só que eles se esqueceram que eles têm exatamente a mesma atitude. Foram pelo menos sete denúncias de agressões contra jornalistas. Jornalistas que passaram a noite em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos foram hostilizados. Em algumas hipóteses eu considero até pior com a imprensa durante o período em que ficaram no poder. Recentemente, não sei se vocês viram, mas teve o caso do ministro que desrespeitou uma jornalista, perguntando se ela era jornalista mesmo simplesmente porque ela fez uma pergunta incômoda. A jornalista Raquel Landim da CNN e foi o ministro Paulo Pimenta, né? Que fez e deu essa patada nela. Só de jornalista? Sim, formada. Mas vamos lembrar sobre vários episódios aqui. E eu tô fazendo esse vídeo com base numa thread maravilhosa que o Rodrigo da Silva fez e que eu vou analisar e vou expor caso a caso aqui pra vocês. Mas não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra dar aquela fortalecida, entrar nos nossos grupos de WhatsApp pra participar das nossas discussões nacionais, regionais, das sugestões de projetos de lei, das moderações de conteúdo que a gente tem, dos concursos de debate, dos concursos pra ganhar livro e também da Academia MBL. A Academia MBL é fundamental pra você que quer fazer parte deste grande projeto de país que nós estamos construindo, tanto com candidaturas à vereança, a prefeituras, a governo do estado, a presidência da república, a deputado federal, a senadora, a governador. Nós vamos ter de tudo. Esse é o nosso melhor ano e esse é o ano que a gente vai construir o nosso projeto, vai colocar o alicerce do nosso projeto pra daqui pra frente, só subir, só decolar. A gente precisa de você na Academia MBL pra isso. Bom, vamos lá. Em 2006, militantes petistas, pleno governo Lula, militantes petistas agrediram, atacaram, bateram em jornalistas no Palácio do Planalto. E eles gritavam, Eu prefiro a ditadura do que a imprensa. Imagina qualquer pessoa de direita falar isso. Eu prefiro a ditadura do que a imprensa. Meu amigo, é prisão preventiva. É, sei lá, medida de segurança. O sujeito é mandado lá pro hospital psiquiátrico de Frango da Rocha e fica lá 40 anos. E foi um sujeito de direita dizendo isso. Não, mas é ódio do bem, né? Era uma militância petista, tava tudo bem. Não teve problema. Em 2012, mais uma vez, militantes petistas bateram em repórteres numa sessão eleitoral onde votava José Genuíno, aquele que depois foi condenado no mensalão, em São Paulo. Genuíno disse o seguinte. Olha o que o Genuíno disse. Vocês são urubus e torturadores da alma humana. Vocês fazem igual os torturadores da ditadura. Só que agora não tem pau de arara, tem uma caneta. Claro, né, Genuíno? Porque é igualzinho, né? Você pendurar um cara num pau de arara, você dá um choque no cara, você afogar o cara, você torturar o cara. É igualzinho o sujeito soltar uma notícia ruim sobre o seu governo. Nossa, é uma de uma similaridade, assim, impressionante. Com certeza, Genuíno. Nossa, a caneta e o pau de arara é a mesma coisa. Porra! Aí sim, rapaz, mostrar que você foi condenado por roubar dinheiro público, na imprensa, com a caneta, é a mesma coisa que te torturar. Ai, tadinho. Tão torturado por ter a sua condenação noticiada pela imprensa. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Também em 2012, militantes petistas bateram, você tá vendo assim, que tudo envolve agressão física, né? Pra além da, da, da... Agressividade verbal, é física também, é bater. Bateram num fotógrafo da Folha durante a cobertura de um evento de campanha de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. O sujeito chegou a receber uma gravata. E aqui, o Rodrigo foi irônico assim, e essa não é uma thread sobre moda, né? Ele recebeu uma gravata de porrada mesmo, né? Em 2013, militantes petistas xingaram e chutaram a jornalista Daniela Lima, que na época era da Folha, hoje é da CNN, num evento do partido. Chutaram! Uma mulher! E, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mais uma vez, como é injusto, como é inglório ser de direita nesse país. Por quê? E essas pessoas tinham que ser presas. Ninguém foi preso, ninguém foi punido. Gente de direita fazendo coisa, dizendo coisas muito mais brandas, às vezes até babaquice, às vezes até bobagem, né? Até coisas que devem ser repudiadas, mas coisas muito mais brandas do que chutar uma mulher. Eu não vou atrás de te botar no gulag, entendeu? Num mundo ideal, gente como você estaria fazendo o trabalhinho, porque não é só exilar. Não, a gente precisa de mão de obra, entendeu? Por ela ser jornalista, o sujeito já é processado, o sujeito já é até censurado, etc e tal. Vamos lá. Em 2014, isso aqui eu lembro bem, porque foi por causa disso que a gente fundou o Movimento Brasil Livre. Em 2014, militantes petistas vandalizaram a sede da Editora Abril em um protesto a uma reportagem da revista Veja. Qual era a reportagem da revista Veja? Eles sabiam de tudo. O rosto da Dilma e do Lula, mostrando que pela delação do Youssef, ambos sabiam de tudo. Aí nasce, pra quem não sabe, o Movimento Brasil Livre, organizando a sua primeira manifestação de 5 mil pessoas em defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa e também da Operação Lava Jato, que estava começando naquele momento com a delação do Youssef. Aliás, quem não conhece a história do MBL, tanto tem um livro, pra quem tem mais saco de ler livro, quem gosta de ver a coisa no detalhe, mas é um livro gostoso de se ler. Porque é um livro que você conta uma história, não é um livro técnico, chato, né? É como um grupo de desajustados derrubou uma presidente. Tem tanto na loja do MBL, como na maior parte das livrares do Brasil, porque é uma grande editora, editora record, né? Pra além disso, se você não, se você quer uma coisa mais rápida, tem o documentário do MBL, em que você encontra, né? Não só no Clube MBL, se você assinar, mas também você encontra no YouTube, pra assistir, né? Pagando ali, acho que é 10, 20 contos, pra assistir no YouTube. Ou, se você tiver o Amazon Prime, também tá lá na plataforma do Amazon Prime, não vai ter golpe, o documentário sobre MBL. Em 2016, mais recentemente, quatro jornalistas da Globo e da Globo News, incluindo duas mulheres, Zileide Silva e Ronyara Castilho, foram xingadas, empurradas e chutadas por militantes petistas no Palácio do Planalto. Enfim, né? O histórico de agressões, de autoritarismo do PT contra a imprensa, é longo. Não à toa, em 2016, quando nós fomos às ruas e derrubamos a Dilma, o PT soltou um documento dizendo nós erramos ao não regulamentar os veículos de imprensa. Nós erramos ao não criar um tribunal administrativo pra julgar aquilo que a imprensa pode ou não pode divulgar. Ou seja, gente que agride jornalista, que compara jornalista com ditadura, que compara jornalista com torturador e propõe regulamentação de imprensa. Quer regulamentar a imprensa pra garantir liberdade de expressão? Quer regulamentar a imprensa pra acabar com o monopólio, o ligopólio de veículo de comunicação? É óbvio que não. É censura. Então que fique muito claro pros petistas que ninguém aqui, ou pelo menos eu não tenho, e eu garanto que quem me acompanha não tenha memória curta e sabe muito bem o quanto vocês são autoritários e violentos. e aí e aí e aí Tchau, tchau.